o pessoal fala um pouco aqui da minha canjica primeiro lugar eu coloquei 250 gramas de canjica de molho de ontem para hoje coloquei para cozinhar já cozinhou já secou só ia ter um vaporzinho aí eu não vou ficar muito perto para não forçar a câmera agora eu vou colocar coco ralado coloquei 100 gramas vou colocar o leite de coco o leite de coco colocar leite condensado depois eu ponho mais um o restante que sobrou vou colocar leite aqui vem de água né já secou mesmo cozinhou agora eu vou colocar leite integral aí sobrou só um pouquinho só pessoal se quiser pôr tudo aí coloquei um litro aí tá pessoal aí depois você põe açúcar ao seu gosto aí o tanto de açúcar que você quiser pôr se quiser pôr bastante se quiser pôr menos falou pessoal então isso aí é uma canjica aí agora é só pôr para depois que colocar o açúcar coloca uns três quatro cinco dentes de cravo e é isso aí pessoal vai ficar suculento tô sem um cravo aqui agora para colocar mas depois eu coloco antes de eu colocar no fogo alô pessoal essa é a minha canjica aí e se gostou de um like aí se não gostou comente também que não tá prestando tal vai ficar boa depois que dá uma fervidinha aí é só comer já era pessoal na mexidinha antes de pôr no fogo né depois que tiver no fogo vou dar mais uma mexidinha deixa aí dá uma ferver ferver um pouco aí apaga o fogo espero esfriar quiser também pôr uma canelinha em pó se quiser né falou pessoal até o próximo vídeo